O clube também, gente, é um espaço pra quê? Pra recreação, né? É um momento ali de ficar de relaxamento, sem criança, tá? Tem que ir sem criança, tem que ir com o adulto, e é bom ir com o adulto, com o amigo do adulto, tá? Criança fica em casa, porque a criança já dá uma pentelhada. Criança no clube, pentelha. É sempre assim. Ai, Valdeu, tô desesperada atrás desse salva-vidas. Cadê Juliana e Marcelino? Eu tô achando que vai acontecer. Eu vou acordar desse clube aqui hoje. Calma, dona Herminha, calma. Do que adianta ficar assim? Marcelino e Juliano já tão bem crescidinho. Já cresceram até demais. Só que Marcelino só cresceu pros lados. Entendeu? Que a maturidade não cresceu um milímetro ainda. E Juliano não pode cair dentro dessa piscina, gente. Ele não sabe nadar, ele nunca soube, não se interessa por esporte. Ele é frágil. Tô desesperada, gente. Dona Herminha, veja, o salva-vidas não tá sentado na cadeira dele, não. Tá lá, não. Tem uma perua sentada lá. Mas como é que pode o salva-vidas não estar na cadeira do salva-vidas, gente? Tá na ata, no regulamento do clube, que o salva-vidas tem que estar sentado ali. Tá entendendo a bagunça que é esse país? A senhora quer que eu vá lá procurar por ele? Eu vou. Vai lá, Valdé. Pelo amor de Deus, faz isso por mim. Eu vou. Que eu tô achando que vai acontecer alguma desgraça aqui dentro dessa piscina hoje. Eu vou, eu volto já. A senhora não sai daqui, por favor. Tá, eu vou ficar aqui. Tá, eu tô aqui. Eu não aguento ficar aqui, não, gente. Eu vou atrás dessas crianças. Marcelino! Juliana! Ei, dá licença. Eu tô procurando o salva-vidas. A senhora tá fazendo o que sentada aí? Não te interessa! Eu sento onde eu quiser, palhata. Sai! Pega aqui pra mim. Você não é empregada? Pega aqui. É eu, hein? Por acaso a madame é salva-vidas pra estar sentada aí? E por acaso eu tenho cara de que salva-vidas de alguém, garota? Eu quero que esse povo se dane. Salva-vidas é ridículo. Só serve pra encarecer o clube, entendeu? Sabe nadar, pula na piscina e nada. Não sabe, sai fora. Se pular e morrer também, problema é deles. Não tem nada com isso. Olha, dona, eu só tô procurando os filhos da minha patroa. Ela tá nervosa, coitada. Bem feito! Quem mandou botar filhos no mundo? Pra poder encher o saco da gente depois. Agora fica aí, catando eles. Pra mim, clube, gente. Só devia entrar com gente depois de 30 anos. Antes de 30 anos não pode entrar, que impernisa a nossa vida. Mas cadê esse salva-vida? Não sei, cadê o salva-vida? Não quero saber. Tem rádio quem sabe. Tem nada com isso. Cheguei aqui, esse banco tava vazio, sentei. Tá vazio, eu cheguei, é meu. Eu, hein, salva-vidas. Saio daqui, o problema é dele. Competência dele. Inclusive, eu denunciei na secretaria. Vou dizer pra ele que ele é ridículo. Vou dizer pra que que tem esse salva-vida aqui. Eu, hein. Palhaça, vai procurar ele, vai. Vai arrumar o que fazer, palhaça. Cruz credo. Não, só uma costa mesmo pra dar jeito de uma doida dessa. Deus me livre. Daqui eu não saio, ninguém me tira. Acabou. Tô achando até que eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar todos os títulos desse ridículo que tem aqui dentro. Eu vou murar isso aqui, tudo isso aqui é meu acimento, essa piscina acabou. Acabou palhaçado, acabou tudo. Eu, hein, sargento, manito, negócio de curtir vida de piscina. Sai fora, vai arrumar o que fazer, vai trabalhar, vai arrumar a vassoura. Pelo amor de Deus, gente, cadê Marcelina? Ela deve tá presa aqui dentro. É o quê aí? O que que é? Pelo amor de Deus, gente, salva-vida tá aqui, garoto. Deslibera ele aqui, toda amarrada aqui dentro. Agora você vê, deve ter sido Marcelina, com certeza, minha filha. Me fazer passar vergonha desse clube ser chamado nato-falante. Foi sua filha não, minha senhora. Foi uma loura maluca, a identuça, que me deu uma porrada na cabeça e fez isso comigo. Morre! Palhaço! Ridículo! Trabalhador! Salariado! Não tem um puto! Tosco! Decadente! Vem cá, garoto. Chama aquele pretinho. Vem cá. Me ajuda a parrar ele aqui. Te dou 100 reais. Vem cá. Te dou 150, tá bem, palhaço? Horroroso! Essa roupa ridícula! Pobre! Ruim! Agora você vê, gente, eu botando culpa em Marcelina, minha filha? Mas eu boto culpa mesmo. Porque essa é merda a vida toda, agora vai ficar levando culpa. E Juliano não fica por trás, não. Mesma merda. Se largar a solta aqui, quebra esse clube inteiro. Minha senhora, aqui não tem perigo, aqui é um clube. A senhora pode ficar calma, por favor? Não tô preocupada com eles, não, minha filha. Tô preocupada com o clube. Se largar, eles são que nem bichos. Eles quebram esse clube inteiro. Entendeu? Quando olhar, estão em cima do telhado pendurado. Eu tô nervosa. Vambora, menina. Me ajuda, pelo amor de Deus. Me ajuda já, minha filha, menino. Quantos anos tem sua filha? 23. 23! E daí? Mas 23 anos não é mais criança, né, minha senhora? Que não é criança, garoto? Você tem filho? Não, mas... Então é por isso que você tá falando isso, seu palhaço. Vai ter filho pra você ver sua má coisa. Não dá pra andar dentro do clube. Não dá pra ficar sossegada tomando sol? Não dá. A gente fica nervosa aqui, ó. Olha aqui, minha senhora. Eu preciso cuidar da emergente lá no posto. Preciso ir. Com vontade que eu tenho, antes de quebrar essa sua cara botar você amarrada aí dentro de novo, seu palhaço. Ridículo. Essa roupa vermelha é ridícula. Eu concordo que clube não seja um lugar totalmente harmônico. Não é, não. Pensando bem, as pessoas ali não estão com as mesmas intenções. Todas. O nego não tá ali só pra tomar sol, só pra pegar uma piscina. Não. Tem gente ali que tá por outro motivo também. Verdade é essa. Eu adoro o clube, gente. Eu adoro o clube. Que clube? Eu tenho acesso a uma coisa que eu não tenho acesso há muito tempo, que é o homem nu, né? Olha isso aí passando, ó. Maravilhoso, ó. A bundinha dele, a bundinha. A perninha dele, ó lá. A nádega. A nádega dele. Adoro. Se eu pego esse garoto, eu passo um estrago. Daqui a pouco eu vou dar uma incerta lá naquela sauna mista. A sauna mista é uma coisa maravilhosa. Mas é um barato a sauna mista. Pra eu vir pro clube, pra mim, tem que ser uma coisa estratégica, tá? Não pode ter muito sol. Porque o sol revela uma coisa que não tá podendo ser revelada, né? Que sou eu, no caso. Então eu gosto. Aí eu tenho que ficar nos lugares, assim, que tem uma penumbra, entendeu? A meia-luz. Um lusco-fusco, né? Digamos assim. Mas eu adoro clube. Eu não aguento clube, sabia? Eu não aguento essas pessoas que vêm pro clube e ficam pulando, andando na piscina que nem uma foca mestrada achando barato. Eu não acho graça nenhuma. Entendeu? Sem contar que essa piscina aqui é um viveiro das maiores bactérias e fungos possíveis que tem aqui dentro dessa piscina. Então eu não caio. Eu tô nesse clube aqui por quê? Porque o médico pediu pra eu vir pra cá. Entendeu? Porque eu tenho asma, sinusite, rinite, tem tudo que tem ite eu tenho. Então ele falou, vai lá, toma um ar puro. Rodeado de árvores. Fica lá quietinho, tomando seu sol. Então eu venho por isso. Agora, não caia dentro dessa piscina. Parquinho aqui do lado eu não chego nem perto. Por quê? Tem gangorra, tem balanço, tem escorrega, mas você escorrega direto o molusco. Então eu não entro. Não vou. Fico aqui na minha quietinho. Entendeu? Eu vou até dar uma olhada nessa água aqui, ó. Que eu não confio neles não. Pra dar uma olhada pra ver aqui. A que ponto... A que chegamos. A que ponto... Chegamos. Vou dar uma olhada aqui. Pera aí. Só um minuto. Isso aqui tá com cara de que tá com perigo. Estamos correndo perigo. Olha lá, ó. Olha lá. Olha lá. Isso aqui deve ser sabe o quê? Isso aqui é um perébulos... É um perébulos fungos. Nós estamos com perébulos fungos. Sai da água. Sai da água. Tem que interditar o clube. Sai da água, querido. Vem pra cá. Gosta de sauna? Eu gosto. Eu fico com um pouco de falta de ar na sauna. Eu também. Eu não consigo ficar mais que sete minutos, não. Sete minutos? Gente, sete minutos na sauna eu desidratar. Morri. Eu gosto de sauna seca. Vapor. Não consigo nem respirar. Fico meio... Eu também tenho horror de sauna vapor, gente. Eu prefiro sauna seca. É melhor. Porque sauna seca é melhor pra respirar e é melhor pra você enxergar a pessoa que tá na sauna. Né? Porque vai que você tá com algum psicopata. Irmão, tô gostando desse clube aqui, brá. Sabe por quê? Sauna mista, brá. Sauna mista é maneiro porque mistura com mulherzinha, brá. Entendeu? Você acha que eu vim pra clube pra quê, brá? O protetorzinho tomando solzinho? Isso é coisa pra viadinho, brá. Eu vim pra clube pra fazer qualquer coisa que é o mais fácil nesse mundo, que é o quê? Que é pegar mulher, brá. É pra isso que eu vim pra esse clube. Entendeu? Agora tô ficando bolado já que não entra ninguém nessa porra, brá. Porra. Oi. Tudo bem? Vim aqui tomar uma salminha. Tô precisando dar uma relaxada, se é que você me entende. Fica à vontade aí, brá. Fica tranquilo aí. Porra, brá. Cheio de mulherzinha maneira nesse clube, menta essa merda aí. Meu irmão, sou São Jorge não, vou acabar metendo espada nessa dragão aí, brá. Meu irmão, o problema de pegar essa mulher aqui, entendeu? Que essa sauna aqui é seca, brá. Sauna seca dá pra ver direitinho o que você tá pegando, entendeu? De repente pra mim era jogo agora carregar essa mulher lá pra sauna vapor. Entendeu? Que aí no meio daquela fumaça toda lá, entendeu? Eu não vejo quem eu tô pegando. Entendeu? Essa mulher aí, porra, essa baranga aí só dá pra pegar numa bruma mesmo. No meio de uma bruma mesmo. Entendeu? Isso aí é o famoso canhão. Entendeu? Pô, e aí? Beleza? Oi! Tava esperando o contato seu, porque te achei realmente interessante. O negócio é o seguinte, tem uma sauna em vapor aqui do lado, só que a sauna em vapor não é mista, entendeu? Mas de repente chegando eu e você lá junto, a gente consegue entrar e ninguém vai notar nada, entendeu? Aí tipo, no meio da névoa lá, daquela bruma lá, a gente resolve uma coisa lá melhor. Tá vendo? Vamos desenrolar uma parada lá não, bré? Olha, eu vou te dizer que sim, rapaz. Porque eu gosto de homens assim como você, que sabe abordar uma mulher, né? Homens corajosos. Eu tô. A surpresa que eu tenho, olha só. Olha o tamaninho do biquíni dela, olha o tamanho dela. Ô garota, você não tem vergonha de botar esse biquíni do tamanho que você é não? Você não tem vergonha da quantidade de gordura que você tem dentro desse corpo, você não te incomoda não? Porra. A outra também, passando cremezinho no coco. Você é o quê? É cocô? Que que é isso aí que você tá passando? Vai ficar passando óleo diesel no corpo inteiro agora. Você sabe que você não pode cair dentro dessa piscina com esse creme que você tá, né? Tá ouvindo o que eu tô falando, palhaço? Eu vou te dedurar pro segurança agora. Cadê o segurança? Obrigado.